25 versos da liberdade Quero viver como o pássaro que voa Procurando um lugar seguro para morar O grito da esperança que soa Procurando um ouvido que tenha luar Quero acordar como o galo Que se liberta logo amanhecer E desperta o escuro como os raios do sol Como as ondas no mar quero brincar Livre, sem medo e sem parar Voar sem limites, sem correntes Livre de corpo, de alma e de mente Abrir todas as portas Mesmo aquelas que nunca foram abertas Libertar a mente do homem Preso no vazio do pensamento e do sentimento Pergunta-me pelas minhas armas Estão nos teus olhos São apenas palavras